Eu posso tomar uma cervejinha. Quer tomar uma, pô? Já quer tomar uma cervejinha? Quer tomar uma? Não, não, eu quero saber, porque eu quero fazer tudo sem as vidas. Vamos começar. Deixa o coração cicatrizar. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Um pouquinho, daqui a pouco você volta a tomar a cervejinha. Hoje eu não tomo. Hoje não. Mas amanhã vai. Coração tá bom. Tem que tomar remédio, tomar os remédios que eu prescrevi. Tem que ser feliz, dormir bem, dormir, fazer o povo feliz, tá bom? Tem que continuar alegre, é isso. Combinado? Tomar só um pouquinho, só um pouquinho. Pode tomar muito não, um pouquinho. A primeira pergunta que ele mandou no meu doutor aqui. Eu acho que ele quer fazer pergunta séria. Sério, né? Doutor, esses remédios, ele quer tomar uma? Ele quer tomar uma. Bom de água. Ó, então, daqui uma semana, tomar uma cervejinha. Daqui uma semana. Beleza? Combinado? Tudo bem. Aí o coração tá bom. Daqui uma semana. E aí, ele vai gostar da cervejinha também. Obrigado, gente. Muito obrigado. Foi uma honra ajudar o vovô Anécio aí. Que massa. Tá de volta, tá de volta. Tá de volta firme e forte. É isso aí. Bora, teve alta. Vambora? Como é que é? Vambora, teve alta. Tá de alta. Pra casa. Vamos pra casa. Não, mas não vai esperar o... Não, nós vai almoçar antes e aí nós vai embora. Beleza? Então tá chique. Vamos. Bora. Ai, valeu, doutor. Obrigado, viu? Amor. Rapaz. 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 Rapaz.